Oi gente, hoje eu vou fazer um bolo de milho de latinha e não vou ocupar farinha de trigo e vou compartilhar com vocês. Eu vou usar três ovos, vou colocar aqui no liquidificador e vou dar só uma batidazinha aqui. Agora eu vou colocar uma medida dessa latinha aqui de leite, vou colocar aqui dentro, vou colocar olha, a medida também de milho, aí eu tirei a água do milho e a latinha também, vou colocar uma medida dessa daqui também de açúcar, só que eu não coloquei bem cheia não, mas se vocês quiserem colocar para ficar mais gostinho, eu vou fazer quem sabe. Vou colocar também uma pitadinha de sal, só para realçar o sabor. Vou colocar meia latinha de óleo. Vou dar uma batidazinha aqui agora. Vou colocar uma latinha de fubá de milho. Vou colocar 50 gramas de coco ralado. Vou colocar aqui e vou bater mais um pouquinho aqui, só para dar uma misturada. Agora eu vou colocar uma tampinha de pó roial. Vou fazer a minha medida aqui. Ó, essa tampinha aqui, ó. É opcional, mas eu vou colocar um pouquinho de erva doce. Se você não quiser colocar, viu, você não coloca. Vou dar uma misturadinha aqui. Vou fazer assim, só para... Pronto, aqui eu já vou colocar na forma. Quando eu coloquei o fubá de milho aqui dentro, eu dei uma batida. Aí foi ficando mais para baixo, aí eu fui colocando mais, fui fazendo assim, então ficou bem cheinha, viu? Eu untei com margarina e coloquei um papel manteiga no fundo, para ficar mais fácil para mim retirar o bolo. Agora eu já vou despejar aqui dentro. Olha como ficou. E vou levar para o forno em 180 graus. Quando tiver bem assadinho, que eu colocar um palitinho e sair bem sequinho, aí eu trago para mostrar para vocês. Aí. Já vou levar para o forno e colocar mais um pouquinho de coco ralado aqui em cima. Vou fazer um charmezinho aqui. Vai ficar ainda mais gostoso. Pronto, agora eu já vou levar para o forno. Meus amores, já terminei meu bolo, aí eu coloquei um palitinho, ele saiu bem sequinho, aí eu já desliguei o forno. Agora eu vou cortar, para nós ver como ficou por dentro. Deixa eu ver aqui, acho que eu vou cortar assim. Olha como que ficou bem macio. Já cortei o bolo. Agora eu vou partir um aqui, para nós ver como ficou por dentro. A medida do óleo é meia latinha de milho. Eu coloquei menos de meia latinha, um pouquinho. E o açúcar, se vocês quiserem colocar latinha de milho bem cheia de açúcar, tudo bem. Se não, eu coloquei menos um pouquinho, para não ficar muito doce. Agora eu vou partir para vocês verem. Olha como fica. Vocês gostaram? Se vocês gostou, dá um joinha. Olha gente, que delícia para tomar com cafezinho, cedo, à tarde. Era isso mesmo. Tchau meus amores, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele há de querer.